Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no canal RSO Antenas, e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo pessoal, pois assim, vocês contribuem para o crescimento do nosso canal. Pessoal, hoje estou aqui pra falar pra vocês sobre esse possível bloqueio, tá? Que a turma estão comentando, estão relatando aí, nos grupos, nos comentários aqui no canal, tá? Que os receptores ativados de 30 dias pra cá, não estão abrindo mais as afiliadas, tá? Seja receptor de qualquer marca, Vivência, qualquer marca, tá? Isso comprova que não são as marcas que queriam fazer o bloqueio, na verdade, é, tá, os pessoal lá do acesso condicional, tá? Eles fizeram outro servidor lá, estão com o servidor 2.0, Mas bloquearam somente os aparelhos novos, que foram ativados aí de 30 dias pra cá, ou do dia 1º em diante, né? Não sabemos a data correta nesse servidor. Mas vamos fazer o teste aí na íntegra, tá? Eu vou ativar o Invencer ali, que eu vou instalar pro cliente, eu vou ativar ele hoje. E vou fazer o teste pra vocês, se realmente não vai abrir as afiliadas, vocês vão conferir aí, tá? Mas, mesmo se acaso tivesse sido um bloqueio, tá? Dos últimos 30 dias, ou do dia 1º pra cá nesse servidor, Não quer dizer que os antigos estão livres, não, tá? Os antigos podem cair aí, pode acabar entrando nessa lista aí, tá? Pode acabar sendo, tendo a comunicação com esse servidor novo aí, que o SAT HD Regional fez, e ter as filiais bloqueadas. Aí nós temos que ver agora e analisar como que esses aparelhos estão recebendo esse comando para ser bloqueados, tá? Mas vamos analisar aí uma coisa de cada vez, tá? Primeiramente, eu vou fazer junto com vocês, eu não sei ainda, só sei dos comentários, mas eu vou ativar um para o cliente hoje, e nós vamos saber se realmente está sendo bloqueado os novos. Se tiver, vocês vão saber na íntegra, tá? Mas aí, se vocês tomam cuidado aí, vocês que tem aparelho já antigo, já ativado, que estão com as filiais aí, tomem cuidado aí, não atualize para nenhuma atualização, e também não pedem reforço de sinal, porque nesse reforço de sinal pode vir um bloqueio aí, tá? Então acompanha aí, pessoal, tá? Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, deixe aquela força aí para o nosso canal, tá? Que aqui, só conteúdos de qualidade aí, vamos correr aí atrás do bem de cada inscrita e não inscrita aí no nosso canal. Nós queremos o bem do povo, nós queremos todos os afiliados, né? Mas, infelizmente, o sistema não quer. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Veja o vídeo aí. Acompanha o vídeo aí e deixe o seu comentário. Então, meus amigos aí do canal, vamos ver, tá? Vamos à prova aí para nós ver a situação desse bloqueio das afiliadas aí do site HD Regional. Estou aqui com convivência, né, VX10, tá? Desculpa aí pela bagunça, também tenho que ter um tempo para organizar melhor aí o meu sistema, porque está meio bagunçado. Muitos aparelhos em teste, tá? Nós vamos fazer a busca configuração normal, tá? Do Vivência. Não está ativado, vai ser ativado hoje. Deixa eu fazer essa busca. Vai ser ativado hoje. Tá, já vou mostrar o horário, tudo certinho. Aí nós vamos ver se ele pega ou não pega as afiliadas, né? Deixa eu dar um mudo, porque senão... Vamos. Deixa eu apertar um menu aqui, mudar para três telas. Para não ter problema com... Strike do YouTube, né? Ok. Não, está Globo 5 ainda. Então, vamos falar que é 23 do 5. Com esse horário aí, todo mundo sabe que o horário... A 1 e 21. 23 do 5, 1 e 21. Pela cultura, né? Beleza. 23 do 5, 13 e 22. Deixa eu ver aqui também. Quinta-feira. É o outro celular aqui, né? 13 e 22. Quinta-feira, 23 de maio. Então, vamos ativar esse aparelho aí agora. Vamos ver, aproveitando e vamos ver quanto tempo ele demora para ser ativado. Vou fazer o escaneamento. Ó, está aqui. Vou colocar ativar. Pronto, o receptor foi ativado. Agora, vamos ver se vai funcionar ou não. Vai demorar aí. Olha aí. Já foi ativado. Acabei de ativar ele agora. Tá? Vamos ver se são os receptores que são ativados agora, no dia de hoje. Ou se são um lote diferente. Que as pessoas estão falando que está ocorrendo nesse desbloqueio aí, né? Então, ele foi ativado agora. Não vou dar corte, tá? Não vou dar corte, não. Vamos esperar sair essa tarde aí. Ou melhor. Já vamos lá para... Deixa eu ver se... Esse aqui também está com a tarde. Está rodando já. Tá, beleza. Está rodando. Deixa a tarde aí. Dá um reset de fábrica aí. Vamos buscar as afiliadas aí, já. Então, pessoal. Estão aí. Tá? Vamos... Colocar no modo banda C lá. Para nós instalar. Instalar as afiliadas. Beleza. Tá? Aqui é no modo banda C para KU. Que tem um backup já no pen drive para ficar mais rápido. Carregar USB. Ah, me desculpa, pessoal. Acho que não está aqui. Vamos ver. Ou está aqui. Está nesse pen drive. Deixa eu ver se está. Iniciou e voltou. Vamos ver. Acho que está sim. O pen drive de mim. Eu fiz a atualização. 51. Record Cavalho. Tá. Primeiro eu vou ver se está... Sem mexer. Está em 3 grades. Beleza. Vocês sabem como... Quando coloca... Quando você carrega aqui do... Fez o backup e carregou. Tem que vir em edição de satélite e ligar o 22 Hz, né? Se não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que estar sem sinal, né? Já deu sinal. Posso apertar o último. Salvar os dados. Não. Eu quero... Não quero escanear o canal nenhum. Cancela. Volta. 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 Aguarde. Baixando a atualização de chaves. Beleza. Deixa eu ver se está... Não muda, não. Está no mundo. Vamos ver se a minha funciona. Minha regional funcionando. O BTV Anguera. Globo São Paulo. Globo São Paulo abre. Que eu já ouvi falar que abria. Globo São Paulo. Globo Minas. Está escrito lá atrás. Aguarde. Atualizações. E chaves. SBT. Que abria tudo. Record Nacional. Record Nacional. Está abrindo. TV Mirante. Aguarde. Atualizações de chaves. Vamos ver as bandes. Bande Presidente Pudente. Aguarde. Atualizações de chaves. Bande Paraná. Está abrindo. Que é a minha. Lógico. Que ia abrir mesmo, né? Record. Não está abrindo. Vamos ver se aqui. É Record Paraná. O Paraná. Não é Paraná. Que se não teria abrido, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Tem muita Record. Record. Vamos ver se a gente acha um aqui da Record no meu estado. Tem tanta. Tanto que agora eu nem sei mais qual que é a minha. Não está abrindo não. A rede Amazônia só. O outro aí não abre. Já eu não abri. Atualizando. Tenho aberto aqui. Tvinetto. Tvinetto. Que abria, né? now anza. Aguarde a atualizações de chaves. Tvinetto. Também afiliada. Não. Tvinetto. 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 Então, portanto, pessoal, para novas ativações, seja em qualquer modo de nele, não está abrindo mais aqui. Não consegui achar minha record. São muitos canais aqui. As do meu estado, que são no Paraná, ó. Está abrindo normal. O ano de presidente, presidente. Não abre. Tem diário, tem que abrir. PTV Varginha, não abre. Emirante, não abre. Tem moreno, não abre. Só atualizando as chaves. Aqui só tem o record nacional. No estado, posso ser que não tem record ainda. Não tinha visto ainda. Vou ver depois só na busca normal, ser a record nacional. Que eu estou acostumado a sempre usar todos os afiliados, né? Ó, recordacional abre. Logo TV Liberal. Não abre. Rio de Janeiro, também não abre. Então, pessoal, está comprovado aí, tá? Que nas novas atualizações, vou deixar aqui, esse aqui não vai ter problema. Nas novas atualizações, os aparelhos não estão abrindo mais. Tem uns que vai ficar canal codificado, tem uns que vai ficar assim, baixando atualizações de chaves, não vai abrir. E tem uns que vai ficar só tela preta. Então, vamos tomar cuidado aí. Que às vezes não é só nas novas atualizações, não. Às vezes você pede um reforço de sinal aí, sem necessidade. E acaba perdendo as afiliadas aí. Tá? Que agora estão com o servidor em 2.0. Um servidor novo que fizeram. Mas, também, não é impossível de abrir novamente, tá? Saindo qualquer novidade aí, de abrir novas afiliadas aí. Vamos ver o que nós possamos estar fazendo aí. Ou se realmente acabou, né? Não é uma pena, mas... Infelizmente, está aí. Tinha muita gente reclamando. Dos 30 dias pra cá. Mas vamos ver se é só dos 30 dias pra cá mesmo. Ou se estão fazendo bloqueio gradualmente. O outro mil tá abrindo normal. Não é esse que eu tivei hoje, ó. Vou pegar o celular aqui de novo. Gostou a meia data, né? Hoje é 23 de 5. 23, né? 1h52, quinta-feira, 23 de maio, né? 2024. Tá aí, ó. A comprovação aí, tá? Na nova atualização. Pelo menos nessa que eu atualizei hoje não abre. Mais as afiliadas. Tá? Não abriu nesse modo. E esse modo é praticamente igual o outro modo, né? Do menu secreto. Também não deve abrir, tá? Com certeza não deve abrir também. Porque tem muitos comentários lá também que não abram. Então... É isso aí, pessoal. Um aviso aí pra vocês. Vamos em frente aí. E até o nosso próximo vídeo. Fui, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.